Dedicação e disciplina são a definição de Lucas. Para os professores, ele tem as qualidades de um grande campeão. Desde quando eu comecei a treinar, o Lucas é o atleta que a gente fala que é o sonho de qualquer técnico. O Lucas tem muitos recursos táticos, é um atleta muito obediente, muito humilde, muito disciplinado. Desde as primeiras faixas, já coloridas, a gente percebeu que ele tinha alguma coisa diferente. O Lucas tem um diferencial, que é a inteligência tática. Essa inteligência tática é a obediência à risca daquilo que o técnico pede. O Lucas é bolsista nessa academia de taekwondo que fica no setor São Judas Tadeu. E graças ao último desempenho, em que se tornou vice-campeão no Brasileiro de Menores de Taekwondo, vai para a Argentina, no dia 31 de julho, disputar um campeonato importante. E a partir do momento que ele teve essa conquista, ele se tornou reserva da seleção brasileira de cadete. Então nós vimos, assim, essa necessidade de ampliar, não ficar só em campeonatos nacionais. Lucas conseguiu a passagem, mas ainda precisa de cerca de 6 mil reais para cobrir os custos da viagem. Dinheiro que a família não tem e nem a academia, que já ajuda outros 21 adolescentes de baixa renda. Eu vou me esforçar bastante e vou fazer de tudo para voltar com ouro de lá. Bom, depois do treino, nós viemos à casa do Lucas para mostrar as medalhas que ele conseguiu durante toda a trajetória no esporte. Elas estão aqui, ó, todas organizadinhas na cama. São 36 no total. As cinco principais, ele mesmo vai mostrar para a gente, que estão aqui, ó, já separadinhas. Lucas, então vai me contando aí, quais são esses títulos? Esse título eu ganhei vice-campeão no último campeonato da Copa do Brasil, que foi no Distrito Federal. Essa aqui foi o ano passado, foi em Caldas Novas, de Ponsê. Essa aqui foi de Ponsê também, que foi em março. Eu ganhei de quatro meninos e perdi do quinto no brasileiro de Ponsê, que foi lá no Rio de Janeiro. Essa aqui foi a mais recente, que eu fui no cadete até 45 quilos. Lutei três lutas, perdi na final, na quarta. E fiquei em vice-campeão. E essa aqui foi do ano passado, foi do campeão Centro-Oeste, que eu fiquei em vice-campeão. E agora, claro, que para juntar a essas cinco aí, você quer qual? Para juntar, eu vou me esforçar ao máximo para buscar mais uma de ouro para completar essa coleção de título nacional. Na família do Lucas tem mais uma campeã, a Laura, de sete anos, com dezenas de medalhas. E em agosto, ela vai para uma competição nacional. É por isso que a situação financeira é apertada. Por enquanto, Laura se preocupa com a competição do irmão. Sim, eu estou orando para Deus, para ele ganhar, com tudo, com a medalha de ouro, para ele ganhar. Bom, o Lucas precisa desse apoio para conseguir viajar, porque na casa dele são quatro pessoas, né? Além dele, a irmãzinha, que também faz esporte, o pai e a mãe. A mãe está aqui, é a Delma. Ela faz bolos de pote para poder vender. Cada um custa cinco reais e ela espera conseguir pelo menos uma parte desse dinheiro para a viagem. Tem ainda a galinhada, que é para o próximo sábado, né, Delma? Está vendendo, quem quiser comprar, dez reais. Então, a gente vai fazer essa galinhada, né? Que a gente colocou o título Lucas na Argentina. Vai ser sábado, né? A partir do meio-dia, pode vir buscar aqui. Vai ser feito aqui na minha casa, né? Com o apoio dos professores Vito e a Paula, né? E a gente está aí nessa caminhada para conseguir o restante do valor que falta para o Lucas e para a Argentina, né? Delma acredita que a ajuda de um empresário seria um grande alívio. Quando a gente fala seis mil reais, para a nossa realidade é muito dinheiro, né? Mas eu peço o apoio dos comerciantes, das pessoas que estiver nos assistindo, né? O Lucas e a Laura são muito determinados naquilo que eles fazem. Por isso que eu deixei de trabalhar para estar apoiando eles. É o sonho deles. A professora Paula também pensa como a Delma. O maior desafio para o Lucas agora é conseguir esse dinheiro para a viagem. Os comerciantes, muitas vezes micro e grandes empresários aqui da região, a gente sabe que são Judas, Itatiaia, Goiânia 2, Urias, Crimeia. Se você estiver nos assistindo e quiser conhecer um pouquinho, não só do Lucas, mas de outros atletas, né? Nós temos atletas aqui que às vezes precisam de cesta básica. E o meu trabalho e do Vitor, ele não pode parar. A gente tem que dar continuidade para essas crianças. Lucas garante que não vai decepcionar. Dedicação total, porque é o que a gente sempre tem que ter. Treino, esforço, fé e foco.